Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, é um treinamento do futuro, isso que é que nos envolvendo a mais um dos alunos. Nós, como disse a pouco, estamos adentrando cada vez mais a profundidade do tempo pascal, tempo no qual celebramos a vitória da vida sobre a morte, tempo no qual a Igreja, como eu das Escrituras, os pais compreenderem que o Senhor é o centro da nossa vida. São Pedro chegará mesmo à residência, o primeiro discurso, pós-ressurreição, mesmo frente às ameaças das autoridades dos seus templos, sobretudo ligados ao templo judaico, Pedro dirá então que ele vai pregar, porque Cristo Jesus é o único Senhor, o único Salvador que guia a sua terra. O que nós celebramos na Páscoa, como disse, é a vitória da vida sobre a morte, a vitória da luz sobre as trevas. Essa terra que fica acesa ao longo do tempo pascal, desde o sábado santo até as polaridades entre costas, nos faz lembrar daquele momento do êxodo, quando o povo marchava deserto afora, onde Deus enviava uma coroa luminosa para clarear os caminhos do seu povo. Hoje, para nós, essa coroa luminosa é o Cristo Jesus, essa luz que não se extingue, essa chama será apagada, mas a chama da fé que imprimida em nós deverá manter-se sempre acesa. E mais, não só manter-se acesa, como devemos ter com muita clareza e convicção, a missão, a missão de fazer com que essa chama seja transmitida a tantos outros. É a missão para nós de transmitir a chama da fé, que nos ilumina, ilumina tantos planos com os quais nós convivemos. A oração de hoje, na coleta, e é essa oração que o presidente da missa faz, em nome de toda a comunidade, essa oração é feita ao Pai, no nome de Jesus, na unção do Espírito. E nessa oração pedimos ao Pai que Ele nos dê viver com a dor, estes dias de júbilo, de alegria, de entusiasmo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. São Francisco, quando o Mestre envia os seus cofrados para a missão, para o abuso do Evangelho, Ele diz aos pais, vamos, evangelizem e se precisem, dizem palavras, ou seja, o primeiro grande anúncio é o nosso modo de frente. O primeiro anúncio é a percepção causada dos outros, de como nós somos abertos à ação de Deus em nós, a ação que transforma, que nos aprimora, nos refina, a ação que nos torna melhores, que nos torna segura aquilo que Deus sonhou para mim, aos senhores e os senhores. Ora, e esse anúncio, esse aprimoramento, este Evangelho, essa boa nova é para todos. E nós também estamos percebendo, na leitura dos atos dos apóstolos, e estamos acompanhando ao longo do tempo pascal, justamente aquele momento no qual a mensagem de Jesus sai do campo restrito de Israel e começa a reunir as chamadas regiões dos pagos, daí povos pagãos. Os povos pagãos, na época, eram todos aqueles e apenas que estavam para além, para além da vida, do seguimento da lei nos da época. Agora não é preciso mais seguir esta lei em específico, não é mais preciso seguir esta cultura, não é mais ser desta nação, desse clã. Agora, o que importa é crer em Jesus, que é o Senhor, Salvador e Maria Suprema. É aquele que veio, enviado ao Pai, para que, nesse tempo pleno, nos ajudássemos a encontrar o caminho de volta para o Pai. Nós não conseguiremos compreender a força, o impacto desta mensagem, sem voltarmos lá para os primórdios, quando, sobretudo a partir do livro do Gênesis, nos 11 primeiros capítulos, está narrado aquele instante no qual os primeiros pais, Adão e Eva, eles rompem com a oferta de Deus. Naquele momento, quando Adão e Eva desconfiam do amor de Deus, viram as costas para o Senhor, ali entra um ato extremamente livre daquele homem e daquela mulher, entra o mal em todo o gênero humano e em toda a criação. Naquele instante, nós que éramos feitos a imagem e semelhança, perderíamos, como de fato perdemos, a semelhança. Ou seja, continuamos, sendo feitos, criados na imagem de Deus, mas a semelhança, a intimidade, a comunhão, a vivência inútil, o compasso do ser, foi perdido, por conta da desconfiança, por conta justamente desse distanciamento daquele, somente aquele, que pode nos oferecer aquilo que todos buscamos, que é a alegria. Todos buscamos alegria. Nós que aqui estamos, nesse momento de tudo, como aqueles mais de um milhão e seiscentos mil, em Copacabana, o velho padrão, todos buscamos ser perdidos. O que nos difere, ou o que nos difere lutamos outros, porque não podemos julgar, é que nós estamos, naquela senda, entendendo, que todas as realidades do mundo, embora sejam fascinantes, como aquele mega show, tudo passa. e nós precisamos nos voltar para aquele que, além de não passar, nos voltar para aquele que nos planifica e responde aos nossos anseios mais profundos. Na primeira letra de hoje, nós temos a figura de Cornélio. Ele era humano, vivia em Cesareia Marítima, uma cidade muito unida, e lá, diz o texto, ele e sua família eram pessoas tementes a Deus. Deus desaparece. E pede que eles procurem Jovem, Pedro, como de fato fizeram. E quando Pedro vai até eles, e percebe o temor e a solidariedade, mesmo não sendo eles judeus, e mesmo sendo cornérico, chefe de um destacamento do exército romano, que chamavam-lhe Centroia, ele percebe que nele havia o Espírito Santo. O que acontece? Ele batiza em nome do Senhor, Cornélio e toda a sua família. E ali tem a frase magistral, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é impactante, porque a época do mundo judaico, de outras religiões já existentes, havia aquele círculo cada vez mais fechado, exotérico, no sentido de somente alguns iniciados receberem a graça da salvação ou na iluminação. Agora, em Cristo Jesus, todos nós, todos nós podemos viver essa alegria que Ele conquistou para nós a preço de luz. E nós não podemos impedir ninguém de fazer essa experiência com o Senhor. Daí, o salmista, no Salmo 97, já vai entender, o Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. Como, então, experimentar isto, a mensagem do Senhor e como levar as pessoas só pela graça do amor? O amor vai ser tão forte que São João, nessa primeira carta, ele dá uma síntese de quem é Deus. Deus é amor. Não o amor cantado em verso e prosa. Não o amor que, muitas vezes, é confundido com possessão. Hoje a palavra do Dermas, faltei, eu vi uma série agora, recomendo assistir. É um soco no estômago. É a beber mena. O amor que não é obsessão, o amor que não é posse, o amor que não é ciúmes, o amor que não é desprezo, o amor que é construção, é o amor que é paciência, o amor que, inclusive, nos leva a carregar com o outro a sua dificuldade e nos faz ser para o outro, o sinal da consolação para enxugar seu pranto. O amor não é nada daquilo que o mundo raso e superficial nos oferece. O amor, sobretudo, que tem paciência. E é bom lembrar, como está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Deus tem paciência conosco, e nós estamos tendo paciência com os outros. É como aquela mensagem. Só entendemos a força e o amor do pastor que deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela outra, nós não percebemos que aquela outra sou eu que se desgarrou, que se desviou, que se perdeu. E aí eu percebo que o meu pastor, curador, foi ao meu encalço, foi à minha procura que me traiu aí, me trouxe aí. Queridos irmãos e irmãs, já concluindo, este amor que não é de nós para com Deus, mas é dele para todos. Na nossa religião, ou nas três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, é Deus que tem sempre o protagonismo. Nas outras religiões registradas pela ciência e história, são os homens, são os humanos que se movimentam e se vão a Deus, ao ser Deus, à sua dignidade. Nós não. É ele que nos procurou. Por quê? Porque embora os meus pais tenham nos confiaram no seu amor, embora os meus pais tenham sido expulsos do paraíso, Deus sabe que todos nós buscamos alegria e alegria para ele. E essa alegria só se dará quando nós, em seu filho Jesus, recuperarmos a serenidade. Foi ele quem nos escolheu. Para quê? Para serem os seus passados? Para serem os seus servos? Para serem os seus escravos? Não. Deus nos escolheu para serem os seus amigos. Esse capítulo 15, para mim, ele é fucral, ele é profundo, ele é extremamente necessário. Nós pertencemos àquela religião que nos convida a perceber a amizade dos amigos. Deus quer ser seu amigo. E o que fazemos com os amigos de verdade? Nós conversamos com Deus. Nós dividimos nossas boas e alegrias. Nós compartilhamos os nossos segredos. O que fazemos com os nossos amigos? Nós nos oferecemos o nosso profundo do nosso ser. O que fazemos amigos? Se antecipam. Em palavras de encorajamento, de consolação, de acolhimento, de perdão. Deus quer ser teu amigo. Ser teu amigo. A grande pergunta é você quer ser amigo de Deus? se você quer ser amigo de Deus, você está oferecendo a ele o que está no seu profundo, no seu íntimo. Mas, claro, Deus sabe que tudo sabe. Sem dúvida ou não. Mas é um acto de delicadeza quando você vai a ele e diz, meu Deus, há disso. Meu Deus, não há você. Meu Deus, glória a Deus. é um convite, meus irmãos. Não tentando para a oportunidade. Tenha Deus na sua preguiça. Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. O que você vai perceber, se obrigar, você terá a plena a vida. Tomado seja o nosso Senhor. para o nosso serviço renovado.